Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Feira do Alumínio Vou mostrar aqui um pouco dos preços a vocês Licença, mostrando de quanto? R$160,00 R$160,00, eu posso mostrar no meu vídeo? R$160,00, esse daqui é bem grandão R$65,00, R$65,00 Esse daqui tem vários desenhos pra lá Olha esse que tá exposto, como tá bonito E aqui tem espelho, ó R$70,00, R$85,00 e R$150,00 o grandão R$150,00 o grandão Tem aqueles maiores ali Tem vários tamanhos, vários desenhos O menorzinho aqui é de quanto? R$15,00 R$35,00 o maiorzinho Quem tiver precisando tem esse daqui grandão também Tu tem cartãozinho de contato? Eu gosto de deixar o teu contato É, a gente só vai procurar aqui Leandro dos Quadros E aí, esse é teu Instagram? Ou tu não trabalha com o meu? É É Pronto, eu tenho dois irmãos dele Ele não sabe aí Na próxima eu venho Obrigada, moça Na próxima eu venho Se ele tá aí, pega o contato Estamos andando mais pra cá Licensidade é de quanto, moça? A cadeira, moça Olha, cadeira de balanço Essas daqui, R$155,00 Essas daqui, assim, fica de quanto? R$155,00 também Tu tem cartãozinho de contato? Não Olha, gente, tem esses daqui também Que dá pra fazer o quentezinho Vamos ver o que é bonitinho Essa nesse estilo É R$155,00 E a outra também, ó De, tipo, esqueci Que é tipo macarrão Tem várias coisinhas aqui Deixa ele voltar aqui Ele foi pegar o cartão Tem esses bancos mais altos, assim De sentar Lá, né, de sentar Assim Que eles são bem altos Dá pra botar naqueles Naquelas bancadas, né Tem esse aqui com assento maior E tem aquele ali com assento menor Deixa eu puxar mais aqui as cadeiras Corredor de prato Tá de quanto, moça? R$24,00 R$24,00, gente E tem também aquelas fruteiras Que aqui tem a A fachada de mármore Esse daqui fica de quanto? R$65,00 R$85,00 R$85,00, gente Esse daqui Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui o contato dele Na aula do DDD81 Qualquer coisa Vocês entrem em contato Ó, gente Deixa eu continuar pra cá Hoje tá tendo muita música na roda Talvez eu tenha que botar o vídeo A maior parte sem som Ó, tem esse skatezinho assim Tá de quanto, moça? R$7,35 Esse daqui é extra forte E esses assim ficam quanto? R$70,00 R$70,00 Olha esse aqui como tá bonito Que eles são Estampadinho R$90,00 Esse daqui, ó Tem pra cá Tem de vários Tem os jogos Os jogos assim Tipo o tacho Fica de quanto? Fica de R$110,00 R$110,00 O senhor tem cartazinho de contato? Oi? Tem cartazinho de contato? Tenho, eu mandei prazer Ah Eu vou acabar essa semana Tá, quer deixar o contato Alguma coisa no vídeo? Não vai sair Ah, tá bom Obrigada, vai Deixa eu ir mais pra cá, gente Ó, esse aqui Licença, dá de quanto, moça? R$16,00 Ó, gente R$16,00 Esse daqui De botar a planta Tem os menorzinhos também Assim fica quanto? R$8,00 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 Tem os de pendurar E os de quem pendura Fica quanto? R$8,00 Oito também, gente Aqui na feira do alumínio E as garrafas? R$28,00 R$28,00 Gente, essas daqui Ó, essas daqui Vem ralar Obrigada, moça Deixa eu ir andando mais Um golpe As vezes vocês dizem Ah, é feira do alumínio E tu tá mostrando outras coisas R$90,00 Os organizadores R$60,00 As tábuas de Isso aqui é varal E esse aqui é de passar roupa Sim, é feira do alumínio E tu tá mostrando Cadeira Outras coisas É porque aqui na feira do alumínio Tem esse nome como feira do alumínio Mas vem da alumínio E utilidade pra olhar em geral Até que uma vez Eu tenho aqui os preços das panelas de pressão Vou dar um geralzão aqui Porque sempre se repete aqui na feira do alumínio São sempre as mesmas coisas Pô, mudou um desse banca aqui E não tô achando Pálgula Tá de quanto, moço? 45 Sem churrasqueira Tá quanto, moço? 125 E essa assim? 120 Essa daqui Tem a menorzinha que eu precisar Obrigada Bom dia Deixa eu mostrar aqui Licestade Quanto? 13 reais Os cuscozeiros Aqui também tem forma de bolo Eles Esse daqui Eles mesmo que fabricam Esse aqui é bem reais 10 Tem as caçarolas As caçarolas É de quanto? 20 reais Tem de 18 reais Tem os tachos Ó, tem tábua de carne de vidro A tábua tá de quanto? A tábua aqui tá 16 De vidro 16 reais E esse aqui de colocar água Essa garrafa térmica 5 litros 35 35 35 Bom, tem cuscozeiro maior Tem os copinhos ali Tem as forminhas miniaturas também aqui As franches derem a partir de quanto? A partir de 6 A partir de 6 reais Aí vai subindo, né? Tem os de botar Levei água 10 reais aqui As leiteirinhas Olha só Olha o tamanho dela Bem Tamanho bom 1 litro e 300 1 litro e 300 1 litro e 300 E essa daqui É a forma O fundo falso tá de 18 18 reais A gente tá fundo falso Esse é o tamanho M Eu sempre esqueço de perguntar os tamanhos Tu quer deixar o contato? Tu quer deixar o contato? 8 1 8 1 9 8 7 6 7 8 7 6 7 0 1 17 0 1 17 Pronto Obrigada, né? Obrigada a você Tchau Obrigada E a escada A necessidade é quanto, moço? 170 170 170, gente Tem aqui os bancos Tem vários aqui Eu já mostrei eles Alguns vezes Tem os kitzinhos aqui De decoração de centro também O kitzinho fica de quanto, moço? 70 É a unidade, viu, gente? Que eles vendem E também tem Cabeceira de cama aqui Tem vários modelos, né? É, 250 230 230 230 Essa aqui é casal Tem várias estampas Tu tem cartãozinho de contato? Cuidado Para profissional No Kaiwaru Shopping Esse que tá na tuas costas é o mesmo Deixa eu pegar A gente vai pegar ali um cartãozinho Enquanto isso Eu vou mostrando aqui As poltronas Como eu falei Não só é alumínio não Na feira Tem várias coisinhas Nossa, essa daqui Ó Vou encostar diferente Essa daqui também já é mais parede Com licença Vou deixar mais pra cá Esse aqui é o contato deles Tem o Instagram E eles também tem a loja de fábrica Que fica em Agracina É bem pertinho aqui De Caruaru Obrigada, viu? Ah, quer ficar? Esse banco aqui Esse banco aqui Ele não gosta muito De ir aparecer não Ó, gente Tem cadeira Deixa eu ver Onde é que tá o dono do rapaz Cadê quanto, moça? Ó, gente É 35 reais A unidade aqui Das cadeiras Tem várias cores Além de cadeira Eles tem mesa também Tem preta Tem branca O sol tá bem aqui Acho que tá refletindo Mas acho que dá pra vocês ver E também tem uma grande variedade De bacias, ó Todo tamanho tem Tem as mesas brancas também As cadeiras também brancas Ô, moça As mesas ficam de quanto? Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e oito Gente, as mesas Tem balde grande também Bacia maior Ó, tem balde Tem muita coisinha aqui Olha, gente Esse modelo aqui é diferente Da lá da frente Aí fica de 26 Suporte 152 quilos Ele vai pegar ali um cartãozinho Pra qualquer coisa Vocês entrem em contato Tem muita coisa Eles sempre estão atendendo as pessoas Pra não ficar atrapalhando Hoje é delícia Aqui causa dos baldes O contato é esse Qualquer coisa Vocês entrem em contato Deixa eu ir mais pra cá O nosso vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo Próxima semana eu mostro outra área da feira Vai explorando Vai lá